Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje nós vamos fazer uma correção da nossa aula, da nossa atividade da aula passada, lembra? Na página 60 e 61. Eu sou a professora Goretti, ministrando aula de língua portuguesa para o quarto ano, aula do dia 27 de 4 de 2020. Então, nós vamos fazer a correção das páginas 60 e 61. Vocês agora vão pegar o livro de vocês, marcar a nossa aula de hoje, em cima, bem em cima no livro, tá? Vocês vão marcar a aula de hoje. E nós vamos fazer a correção. Espero que vocês tenham feito e que todo mundo tenha acertado, tá? Então, vamos lá! Primeiro, vou ler uma mensagem para vocês, tá bom? Vamos lá! Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa mensagem é para vocês, que diz que o ensinar não é transmitir conhecimento, porque conhecimento, cada um tem que buscar para poder montar a sua construção. Cada um. Eu dependo da professora? Dependo do papai e da mamãe? Sim, do auxílio. Mas você tem que querer, ok? Para poder você conquistar os seus objetivos, tá bom? Então, vamos lá! Então, na página 60, nós temos a atividade número 8, que diz assim, releia as palavras do infográfico e observe as letras em destaque. O infográfico é aquele texto que nós lemos na página 51, tá? Aí, ele diz assim, o que há de semelhante entre essas letras destacadas? O que há de semelhante entre o dígrafo SS, a letra S e a cedilha? O que há de semelhante entre essas três letras, são a letra S, o dígrafo SS e a letra C cedilha, é que elas representam o mesmo som, ou seja, o som do fonema S, tá? Então, essas três letras, o dígrafo S e o C cedilha, elas têm em comum o som, porque elas representam o mesmo som da letra S. Então, vamos lá! Na atividade número 9, de sob orientação do professor, leia em voz alta as palavras do quadro. Então, nós temos aí as palavras, ó, assado, repetindo aí, vocês, junto comigo, assado, massa, passeio, assobio, assinatura, assadura, tosse, passeio, vassoura, larissa, grosso e passado. Então, na letra A, ele diz, pinte o dígrafo SS das palavras. Então, você vai pintar todas as letras S que se encontram nas palavrinhas, tá? Que essas duas letras são chamadas de dígrafos. Na letra B, diz assim, em todas as palavras, o que há em comum nas letras que vêm antes, vêm antes e depois da letra S? Então, o que tem em comum em todas as palavras, em todas as palavras, o dígrafo SS, ó, está entre vogais, ó, entre vogais. Na letra C, diz, o dígrafo SS pode ocupar qualquer posição na palavra? Explique. Não. Não. Há palavras começando ou finalizando com SS? Não há palavras começando ou finalizando com SS. Portanto, o dígrafo está sempre no meio da palavra. Então, eu nunca posso começar uma palavra com o dígrafo SS e nem finalizar. Entendeu? Somente posso usar o dígrafo SS no meio da palavra. Ok? Todo mundo entendeu? Se todo mundo respondeu e entendeu, parabéns. Agora, nós vamos para a página 60. Atividade 10, que diz assim, leia outras palavras. Aí, aqui nós temos outras palavras, ó. Curso, susto, inglês, vírus, seda, bolsa, persiana, costura, conversa, selo, urso e costume. Muito bem. Na letra A, ele diz. Isso é a letra A. Letra A. Pinte a letra S das palavras. Aqui estão. Você vai pintar somente as letras S. Presta bem atenção que é só as letras S das palavras que você tem que pintar. Tá? No meio das palavras, a letra S está entre vogais. Não. A letra S, a letra S, ela está somente entre vogais? Não. A letra S está entre consoante e vogal, ou vogal e consoante, ou entre consoantes. Pode estar também no início ou no final das palavras. Como vocês observam aqui, a palavra inglês está no final da palavra, a letra S. A palavra susto, ela está no início. Então, ela pode estar no início, no meio ou no fim da palavra. Ok? Vamos lá. Letra C. O dígrafo S, S, pode ocupar qualquer posição nas palavras? Sim. O dígrafo S, S. O dígrafo S. Sim. Ela pode estar no começo, no meio ou no final das palavras. Diferente do dígrafo, né? Aquele só do dígrafo S, S, ele só pode estar no meio. Já a letra S, ele pode estar no início, no meio ou no final das palavras. Ok? Muito bem. Vamos agora para a atividade da página 61, número 11. A letra A diz assim. Leia agora estas palavras. E nós temos as palavras aí, ó. Soluço, moça, pedaço, cabeça, almoço, açúcar, esforço, roça, injeção, abraço, laço e endereço. Então, todas as palavras são escritas com o C, cedilha. Pinte a letra cedilha das palavras. Aqui estão todas as letrinhas pintadas, tá? O cedilha. B, circule em cada palavra a letra que aparece depois do cedilha. Então, você vai circular, depois da letrinha que você pintou, todas as letras. Por exemplo, o O, o A, O, A, O, U, O, A, A, O, O e O. Todas essas letras você vai circular, ok? Vamos lá. Na letra C diz assim. Que letra você circulou? Aqui, ó. As vogais A, O e U. Não é verdade? Muito bem. A letra D diz assim. Qual é a posição da letra C, cedilha, nas palavras? A letra cedilha não inicia ou termina palavras. Está sempre no meio delas. Eu nunca posso começar uma palavra com a letra cedilha e nem terminar a palavra. Ela tem que estar sempre no meio. Não posso colocar nem no começo nem no fim. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Passando para a atividade número 12. Que diz assim. É com S, SS ou cedilha. Anote nas colunas correspondentes as palavras que seu professor vai ditar. Então, as palavras que eu ditaria para vocês são essas aqui, ó. Vocês irão copiar. Era para eu ditar, né? E vocês copiarem e depois eu corrigir e ver se vocês tinham feito correto. Mas eu já coloquei aqui para vocês, para ajudar. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui com S, aqui com S, S. E aqui com cedilha, maçã, março, recuperação, dança, pança e paçoca. Ok? Agora, na atividade número 3, é uma resposta pessoal. Essa eu vou deixar por sua conta. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham feito corretinha a sua atividade. E boa sorte para vocês e boa aula. Olá, quarto ano. Tudo bom com vocês? Sou a professora Gisney, professora de História. Começando aí mais uma semana de aula, né? Olha que legal. E hoje, 27 de 4 de 2020, Vamos seguindo aí com os nossos conteúdos de história. Basicamente, vamos continuar falando sobre as migrações, né? Migração no Brasil. O que caracteriza as migrações no Brasil? Sabemos aí que o Brasil, ele foi construído com as mais variadas pessoas. Ou seja, a diversidade de pessoas, né? Brasil, pessoas, elas são construídas, o Brasil, o território brasileiro é construído pelas mais variadas pessoas que vieram de vários locais, não é verdade? Mas, por que essas pessoas saíram das suas terras? Sabemos que existem vários motivos pelos quais fazem uma pessoa sair do seu local de origem e vão para outro, né? Pelo motivo de causas naturais, como as enchentes, a seca, os tsunamis, por questões de quê? De guerras também, que fazem com que uma pessoa saia do seu local e vai para outro. Existem também questões de quê? Em busca de melhores condições de vida, de emprego, estudo. São alguns motivos, né? Então, vamos conhecer aí algumas dessas pessoas que saíram do seu local de origem e foram para outro. Olha só, observe aí no slide de vocês, que entre 1818 e 1930, diversos povos vieram para o Brasil para morar e trabalhar, certo? Alemães, italianos, japoneses, que mais? Poloneses, entre vários outros imigrantes que saíram do seu local de origem para o Brasil. Mas, como assim, professora? O que aconteceu, algum motivo teve para que ocorresse essa migração aí, não foi? Eles não iam sair assim, do nada, para vir para o Brasil, porque até mesmo eles não sabiam como é que seria a vida deles aqui. Então, olha só, vamos conhecer um pouquinho. Quais são as características dessas migrações? migravam, olha só, essas pessoas migravam devido às guerras que ocorriam. O desemprego, a miséria, a falta de queijo de terras para plantar, são alguns motivos que faziam com que essas pessoas, ou seja, que vinham de outros países, né? migravam, também ocorreram em diferentes momentos na história do Brasil a partir de 1818. Não quer dizer assim, professora, essas pessoas que vieram de outros países, eles vieram de tudo de uma vez? Não, eles vieram em diferentes momentos, ou seja, acontecia alguma situação, então eles migravam, acontecia outra situação e aí eles migravam. Olha só, a partir de 1870, já é outro período, muitos europeus, principalmente, olha lá, italianos, foram incentivados a trabalhar no plantio de café em São Paulo, no Rio de Janeiro. Olha os motivos com que fizeram com que várias pessoas viessem também. A busca de emprego, porque o Brasil nesse período estava crescendo a sua economia do café, então o café, ele estava produzindo muito e por isso estava tendo muito emprego, então foi um dos motivos, né? Saíram do campo para a cidade, expliquei para vocês que tipo de migração é essa, né? Como é que ela é chamada? É chamada de quê? Êxodo rural. A pessoa que sai do campo e vai para a cidade é se tornando o quê? Um êxodo rural, que é a saída em massa de pessoas, muitas pessoas saindo do campo e indo para a cidade, grupos sírios e libaneses, ó, começaram a vir para o Brasil por volta de 1880, outro período aí também. Muitos sofriam o quê? Perseguições por causa de suas crenças. Olha aí, religião, religião, perseguições por causa dos religiosos. Também é outro motivo que fazem com que as pessoas saiam do seu local de origem e vão para outro local. E em 1908, outro período, chegavam os japoneses para trabalhar no café. Olha só aí, né? São os motivos com que fazem as pessoas saírem do seu local de origem. E aí a gente viu, basicamente, as pessoas, os imigrantes, né? Que são pessoas que vêm de outro país. Seguindo, as migrações internas no Brasil. A gente falou dos imigrantes, né? Que são pessoas que vêm de outros países. E as migrações internas, professor, as pessoas que saem da região e vão para outra região, de cidade que vão para outra cidade, ou do campo que vão para a cidade, como é que foram? Então, olha os períodos aí. Em 1877, as pessoas iam rumo ao norte. Por quê, professora? Com o objetivo de trabalhar na exploração da borracha. Olha só. No período da extração do latex, que era a borracha, que é a borracha, aqui na região norte. Então, faziam com que muitos imigrantes saiam de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste e viessem para cá para trabalhar. 1950, rumo ao Sudeste, né? Rumo à Brasília e rumo ao Centro-Oeste. Olha só os motivos aí, né? E busca de emprego em indústria, comércio e construção civil. Rumo à Brasília, para trabalhar na construção de Brasília. Rumo ao Centro-Oeste, para quê? Compras de lotes de terra no Centro-Oeste, para criar gado e também plantar. Então, olha aí os motivos com que faziam com que as pessoas do Brasil, do nosso próprio território, saiam do seu local de origem e iam para outro, certo? Quais são as características dessas mudanças, professora? Falei para vocês a questão da por que elas migravam. Então, essas mudanças ocorrem, possivelmente. Olha só, observem esse slide aí. Os imigrantes, eles transformam as cidades de que maneira? Cultural, né? Eles trazem a sua cultura para o local de onde eles estão seguindo e também eles conhecem um pouquinho da nossa cultura, com seus hábitos, mas também são influenciados pela cultura e pelos hábitos no local onde chegam, como alimentação, sotaque, expressões culturais, entre outras, certo? Então, olha só, como atividade para casa, página 28 e página 30, ok? Do livro de história de vocês. Lembrando aí, não esqueçam de colocar a data no livro de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Música 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 Música